Esse investimento que a Shopee, uma plataforma de comércio eletrônico de Singapura, está fazendo aqui no Rio Grande do Sul vários centros logísticos, vai ter novas unidades em Caxias do Sul e Gravataí, que se juntam às demais operações que também são recentes, Santa Maria, Porto Alegre e outra em Gravataí. Aliás, o centro logístico de Caxias do Sul ficará num espaço que até pouco tempo atrás era ocupado pela Magazine Luiza. Então aí mostra essa transição que a gente está vendo aí no varejo. O investimento, o número de empregos, porém, não são divulgados pela Shopee. O objetivo é dar mais agilidade nas entregas, segundo as empresas, mais capilaridade. Os novos espaços funcionam no modelo de última milha na logística, que é pegar o produto do centro de distribuição maior e então fazer essa conexão com o endereço do consumidor. Já são 16 centros logísticos aqui no sul da Shopee, que têm feito essa expansão de forma bastante rápida. Tem um centro de distribuição maior no Paraná e outros espalhados pelo país. Lembrando que há aí um momento bastante delicado do varejo nacional, um posicionamento do varejo nacional em relação a uma portaria recente do Ministério da Fazenda, que isentou de imposto de importação todos os produtos, todas as compras feitas do exterior abaixo de 50 dólares, enquanto o que o varejo estava esperando por parte do governo era que aumentasse a fiscalização para combater a sonegação desse imposto. E agora ele foi isento para esse limite de compras, que é um limite bastante alto. A gente fala 50 dólares, não é 50 pila, né? Não. 50 dólares é bastante aí, é mais de 250 reais. É, se olhar o preço, eu não gosto de comprar roupa pela internet, por exemplo, fiz umas tentativas e achei um horror, pior experiência do mundo, porque o mesmo número de roupa às vezes vinha, em um caso veio enorme, não me servia, em outro caso veio para a cinturinha de chinesa, que, portanto, né, óbvio que não me servia no número que eu uso. Então, eu desisto, gosto de comprar na loja, experimentar, sair de lá sabendo o que eu comprei. Mas, se olhar, vem muita propaganda nas redes, a gente está entrando ali, aparece uma roupa, os vestidos todos custam menos de 50 dólares. Sim. Exatamente para isso, né? E não, e tem outras utilidades domésticas, as blusinhas, as brusinhas, como a gente chama, as brusinhas, tem muitas. E olha, eles estão vindo com muita força, com muita força, com esses investimentos, esses centros logísticos, com parcerias com fábricas, a Shein também, né, que é outra marca que está sendo muito, muito atacada, né, e com comunicação, com comunicação. A partir do momento que a Shopping me procura, me passa essas informações, esses investimentos, é claro que ela quer mostrar, né, o que é, isso, e mostrar que ela está investindo no Brasil também, porque é uma das críticas que essas plataformas recebem, né. Que é a demora na entrega. Não, e que o emprego é gerado lá na China, ou gerado em outros... É, uma das críticas que faz, exatamente, bem lembrado, Rosane, uma das críticas que fazem essas plataformas, ah, gera emprego lá e depois só traz mercadoria. Daí ela está fazendo questão de mostrar também que, né, que tem centros logísticos aqui, que está fazendo, a outra, a Shein, né, que está fazendo parceria com a Coteminas, né. Que tem comunicação em português, ou seja, no Brasil, né. É. Se não recebeu em chinês. É, se não, não recebeu em chinês, inclusive com uma comunicação super atenciosa, inclusive, me procuraram, conversaram. E mais, ó, assim, o material que eles estão me mandando foi reforça, que a empresa, que o Rio Grande do Sul é o segundo estado do sul com mais logistas registrados no marketplace, ou seja, sinalizando que a plataforma também é usada por logistas daqui para vender, entende? Então, assim, tem um trabalho aqui bastante forte, é importante, né, por isso que eu fiz, falei do investimento, mas coloquei dentro do contexto, né, de que o varejo nacional está muito preocupado com essa atuação das empresas asiáticas por aqui, mas seguimos acompanhando, seguimos acompanhando e também, né, porque esse assunto também é muito importante para o consumidor que quer comprar as suas... Suas brusinhas. Suas brusinhas. Suas brusinhas. Suas brusinhas. Suas brusinhas. Obrigado.